E aí meus amigos Mais uma vez aqui no Pernambuco Apresentar para vocês aqui essa Propriedade top E o preço mais melhor ainda Essa aqui 87 hectares Ela está toda cercada Mas tem que dar uma roçada Uma organizada na cerca Ela é para fazer O preço que cabe no seu bolso Aqui nós estamos Serra do Valado em Pubi Aqui pertinho da cidade O sertão já fica logo aqui Aquela faixa azul ali Ou seja, é o sertão Ela faz isso aqui, o tipo 1L ali na frente Vou até mostrar para vocês Para vocês terem mais ou menos noção Faz isso De lá você vê o sertão todo embaixo Aqui ela segue Em sentido APE 585 Ela segue aqui Ela é toda para esse lado A propriedade Tamanho bom e o preço melhor ainda 87 hectares Muito boa Vamos até aqui Descer um pouco aqui Para você ver Tem mais ou menos noção Como que é ela Ela está toda para fazer Vê meus amigos Não está feita Essa estrada Essa estrada aqui Desce até Mais radiante Ela desce aqui Ok Ela está toda para fazer Ela é desse lado Ela está toda para fazer Ela está toda para fazer uma juretizinha ali meus amigos aí aqui ela desce muito 87 hectare é chão a gente tá filmando aqui só um pouco ao redor dela aqui aí caso você interesse você entra em contato comigo aí que eu mostro a localização você olha ela por cima direitinho ok servir a que vai com o barrilhão é isso o que segue os amigos é aquela 10 meus amigos a gente vai voltar tá ficando um pouco tarde viu e ela vai longe aqui ó nesse sentido a propriedade pessoal da aqui ó e a gente já andou bastante vai lá ele faz isso ó voltando assim e aí dessa aqui viu meus amigos estamos descendo aqui não vou voltar mas vamos descendo aqui ó aquela dessa ó certo aqui é a roça e aí 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 meus amigos ela dessa aqui certo ó vai aqui ela faz isso ó faz isso para pegar o talhado lá onde tá aquela nuvem aquelas fumaça branca ali ó certo aí ela faz um bico tipo um elizinho lá no fim aí faz isso ó não tem como mostrar né mas para o mapa você vai ver direitinho aí ela faz assim ó e pra cá aí aqui ó é onde a gente veio ó a gente vai voltar aqui e chegar lá no canto eu mostro para vocês onde a gente vai pegar subindo para cá e dá sentido a 585 ela fica toda toda para cá certo olha meus amigos aqui a gila da terra mostrar aqui para vocês viu mostrar como é a terra agilosa peraí só um momentinho você vê ó ó a gila da terra você plantar aqui milho capinho que for só um momento só uma gila o barro vermelho mesmo e olha a cor da terra é bem top em ó 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 Um desse aqui grande, ó Bate dois ou três na propriedade dessa Acabou-se o problema com a água, certo? Pronto, meus amigos Estamos chegando aqui no canto, certo? Da propriedade Vamos subir aqui agora, ó Certo? Como eu falei pra vocês Vamos subir nesse sentido Ela fica desse lado Pra cá eu já fico certão, pertinho, ó Sentido de bodocó aqui, ó Empubi Legal Vamos subir aqui e mostrar pra vocês, ó Escriturada, viu? A propriedade da escriturada Documentos em quento, da hora Escritura pública Aí esse lance aqui tem três fios, ó Mas tá todo dentro do mato Tem que você dar uma reformada, né? Eu falei pra vocês, uma propriedade pra fazer, né? Mostrar o fio de arama aqui Não tem estaco, o arama já tá todo no chão Tem que você levantar ele, ok? Ok, meus amigos, o arama Três arama, certo? Três fios de arama Aí você tem que levantar Realmente fazer outro, né? Não tá muito bom Remedia, né? Caso você queira Levantar, roçar e passar a máquina Ele remedia Mas certo mesmo é fazer uma Logo do começo Pronto, meus amigos Chegamos aqui no canto dela, viu? Ela é pra cá Mostrar aqui, André, dessa cerca aqui Tá abadonado, né? Você tem que Fazer, ó Quem dá cerca dessa, ó Certo? Ela pega aí descendo, ó Três fios de arama Mas como eu falei pra vocês Tem que Organizar, né? Chego pra cá Aqui o dono pode ser você Precinho top Top demais Vai ser igual a coisa daqui, ó Essa cerca aqui Descendo pra cá, ó Aqui vai lá perto da gente, tá? Faz isso Lá faz o elo assim E vem pra gente Começou, ok? Se você interessar aí 87 hectare Com precinho Top, top, top Meus amigos Terra toda macia Bem agilosa, viu? Terra agilosa Gente vai ficando peraqui Se você se agradar Entre em contato com gente Rapidão Que essa é pra gente vender rápido, viu? Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, meus amigos Fui, tchau, tchau